Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais este programa Trechos da Sabedoria Divina. Hoje nós damos continuidade ao estudo do livro Mensagens de Misericórdia, transmitido por Cristo, a Freia Elias da Sagrada Coração de Jesus. Muito bom que vocês estejam conosco hoje para mais este estudo e o que nós vamos tratar hoje é sobre o conceito de misericórdia. Vamos fazer assim, nós vamos começar lendo um trecho da mensagem do dia 10 de janeiro de 2013, portanto, da primeira semana em que Cristo começou a transmitir as suas mensagens diárias e depois nós vamos dar um pulo, nós vamos para uma mensagem de 2022 pela seguinte razão. Então, nós sabemos, todos nós que já começamos a estudar sobre a misericórdia, que existe um conceito mais básico, mais padrão do que seja esse processo da misericórdia. E isso está expresso em todo esse livro. Porém, nesse ano de 2022, certamente pelo agravamento da situação planetária, vocês vão ver que Cristo se refere às guerras e mais especificamente à guerra da Ucrânia, ele agrega mais um elemento ao conceito da misericórdia e transmite essa mensagem num tom muito veemente, nos chamando a não apenas sermos os receptáculos da misericórdia, coisa que ele diz que é necessário que haja até mais receptáculos da sua misericórdia, mas ele nos chama a ser misericordiosos. E ele diz que nós não podemos ficar no conceito mental da misericórdia, que a misericórdia não é um conceito mental e que nós também tampouco podemos ser frios. E daí, em diante, ele trata de nos alertar sobre a gravidade do momento presente e sobre a necessidade de nós termos uma outra postura diante do mundo, diante dos fatos do mundo e diante uns dos outros. Voltando um pouco ao conceito da misericórdia, é interessante nós irmos na etimologia da palavra, segundo a qual essa palavra misericórdia, ela tem origem no latim e ela é a junção de duas palavras, miserácio e cordis. Miserácio é miséria e cordis é coração. E da junção nasce misericórdia. E dentro desse nosso conceito, a misericórdia, o processo da misericórdia, é o Cristo receber em seu coração as misérias humanas e transformá-las, devolvendo-as em amor. Esse é o processo da misericórdia. Cristo receber as misérias em seu coração, transformá-las e devolvê-las em amor. E é isso que ele quer que nós também façamos. Que nós também sejamos misericordiosos, recebendo as misérias de nossos irmãos, de todas as situações que ferem o seu coração e o coração de Deus na atualidade, e que nós devolvamos todas essas misérias em amor. Vamos ver, então, o primeiro parágrafo da mensagem do dia 10 de janeiro de 2013, onde ele diz sobre esse processo da transformação da miséria em amor. Minha segunda vinda colocará em evidência as misérias de meus filhos, e eu recolherei em glória cada uma delas para transfigurá-las em meu amor redentor. Dessa maneira, meu coração glorificado poderá se aproximar daqueles que, por medo de errar, distanciaram-se do grande amor compassivo que tenho por todas as almas do mundo. Então, nós vemos aqui uma referência que ele faz ao seu retorno. É a tônica logo do início do livro, em que ele quer nos preparar para o seu retorno. Então, ele vai nos dando elementos sobre como que esse retorno irá acontecer, ou já está acontecendo. E, por essa mensagem, ele nos explica sobre esse processo de ele recolher em seu coração as misérias humanas, transformá-las e devolvê-las em amor. Dando uma pincelada sobre o conceito geral, o conceito padrão de misericórdia, nós sabemos que Cristo já revelou que a sua divina misericórdia é a fonte de amor e de reparação, da qual brotam todas as graças. Ele já também nos instruiu que ela nos liberta das cadeias do mal e do sofrimento, redime nossos erros e nos reconduz a luminoso caminho que Deus traçou para as nossas vidas, que ele é o bálsamo de cura espiritual que está disponível para todos. A ideia corrente é que a energia da divina misericórdia ingressou no planeta, graças à entrega de Cristo na cruz, por amor a todos os seres. E o que nós dissemos que vai ser um elemento a mais nesse conceito da misericórdia, trazendo nessa mensagem de 2022, que ele fala que foi a misericórdia de Deus o que permitiu, através do seu amor, a criação e a existência da vida. Então, nós podemos ver que ele amplia muito mais a compreensão sobre a misericórdia ao dizer que foi a misericórdia de Deus que permitiu a criação e a existência da vida. E depois ele diz também que os anjos, para que eles pudessem criar as dimensões e os planos, eles também tiveram que ser preenchidos pela misericórdia de Deus. E nisso nós vemos um conceito que também é conhecido que é o de empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro, que também ele vai tratar durante essa mensagem de 2022. Os próprios anjos, segundo palavras do Cristo, fizeram isso. Se revestiram da misericórdia para perceberem qual era a vontade de Deus para realizar a sua criação. Na mensagem de 2022, o Cristo começa com três perguntas que ele vai respondendo ao longo da mensagem. As três perguntas que ele faz são as seguintes. Qual é o mistério da misericórdia? Em que você está pensando quando invoca a minha misericórdia? A misericórdia de Deus é só um ato de piedade, de compaixão ou de perdão? Então, durante a mensagem, ele vai nos dizer que a sua misericórdia não é apenas um ato, não se resume a isso, que ela é muito mais que isso, que ela é parte da criação do universo, que se não houver almas mais partícipes da misericórdia, e se a misericórdia divina não deixar de ser uma teoria na mente e uma frieza no serviço, o mundo vai se submergir em uma profunda guerra pior do que as guerras que existem atualmente. E ele diz também que nós já temos capacidade de nos darmos conta por nós mesmos de perceber quando não estamos sendo misericordiosos, quando não estamos sendo piedosos, quando as nossas obras estão vazias de amor e de luz, e que o mundo já não necessita mais de vítimas, sobretudo aquelas que creem ser vítimas de algo que não são, que dão desculpas por tudo o que fazem e que não mudam absolutamente nada. Vamos dar início então, irmãos, à leitura da mensagem de 3 de junho de 2022, mas antes é importante nós contextualizarmos o seguinte, essa mensagem ela foi transmitida na Polônia, em Cracóvia, e nós sabemos que ali foi o lugar em que Cristo, através da irmã Santa Maria Faustina, de Kowalska, ele criou o canal da misericórdia, e vocês vão ver que na mensagem ele diz que ele só pode estar transmitindo aquela mensagem daquela maneira, trazendo-nos aquele tipo de conteúdo e com a veemência como ele o faz, porque ele nos levou a todos, e aí ele engloba não só apenas o grupo que estava presente ali, mas todos os coligados, porque ele nos levou a todos até esse canal da misericórdia. Então, por esse motivo, ele podia transmitir a mensagem da maneira como foi feita. Então, vamos dar início à leitura da mensagem. Deixe que a misericórdia de Deus preencha seu coração e sua vida para que você possa ser uma testemunha da redenção através do meu amor. Deixe que a misericórdia de Deus seja parte de sua vida para que um dia você aprenda a conhecer a minha vontade. Mas hoje eu lhe pergunto, qual é o mistério da misericórdia? Em que você está pensando quando invoca a minha misericórdia? A misericórdia de Deus é só um ato de piedade, de compaixão ou de perdão? A misericórdia de Deus não é só isso. Você deve abrir-se para descobrir esse mistério que não surgiu somente da cruz, da entrega total do Filho do Pai. Mas a misericórdia de Deus foi o que permitiu, através do seu amor, a criação e a existência da vida. Agora, com esse exemplo, você pode compreender um pouco mais sobre a misericórdia? É importante que neste tempo crucial da humanidade, em que tudo se precipita rapidamente, você compreenda o que significa a misericórdia divina. Porque ela não é só um ato de compaixão, de um amor incomensurável ou de uma piedade inextinguível. A misericórdia é uma manifestação do cosmos, sustentada pela fonte criadora. Para que os anjos do Pai pudessem criar as dimensões e os planos, tiveram que ser preenchidos pela misericórdia de Deus, para que pudessem sentir, através do amor, a importância de manifestar a vontade do Pai, assim como ele sentiu em seu coração no princípio, assim como ele pensou na origem de todas as suas criaturas. Isso é um pouco da misericórdia de Deus, a qual eu vim estabelecer aqui na Polônia e através da Polônia, no mundo inteiro. Mas minha misericórdia ainda continua sendo um mistério para muitos. Por essa razão, hoje estou aqui novamente, assim como estive há muito tempo, para revelar minha face misericordiosa. não é somente através do meu amor que vocês podem aproximar-se da minha misericórdia, estar sob os meus raios, sob a luz do sangue e da água, mas também suas consciências e essências por intermédio da minha divina misericórdia não só podem aproximar-se da expiação de que necessitam depois de tantos erros e experiências vividas, mas através do poder da minha insondável misericórdia, suas consciências podem expandir-se em meu amor, porque será sempre através do meu amor que compreenderão o que é ser piedoso e misericordioso, e assim seus atos e suas entregas já não estarão vazios, mas serão completados pelo fogo da minha misericórdia. Esta tábua de expiação que trago para todos ainda continua brotando do meu coração, não só do meu coração de carne, mas também do meu coração espiritual e cósmico, que ampliou sua tarefa de misericórdia para toda a criação e para todo o universo. Através da minha insondável e divina misericórdia, não só podem recordar os três fatos mais importantes da minha vida na Terra, que foram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, mas através desses três fatos podem penetrar nas entranhas de minha misericórdia e não somente sua vida de superfície se converterá e se redimirá, mas também seus espíritos se converterão e se redimirão até que possam voltar a alcançar a origem que perderam como humanidade, como planeta e como projeto do Pai. Agora compreendem porque pergunto a cada um de vocês, sabe qual é o mistério da minha misericórdia? Não é só a purificação e a expiação das faltas, dos erros ou dos pecados, é conceder ao mundo e à humanidade, a todas as almas e corações, a oportunidade de reintegrar-se no projeto do Pai, através do potente canal da misericórdia de Deus, que os colocará no lugar que perderam ao cometer seus erros. Dessa forma, estarão diante da presença divina e seus caminhos se abrirão para que cumpram a vontade de Deus, uma vontade suprema que está sendo esquecida e substituída pela vontade própria dos homens e mulheres da terra, mesmo naqueles que vivem a espiritualidade. Na minha misericórdia está a porta para a resignação, na minha misericórdia está a porta para a sua humilhação, na minha misericórdia está a porta para a sua humildade e consagração total da consciência a Deus. Eu venho despertar em vocês esse princípio cósmico, porque meu coração de carne e meu coração espiritual necessitam ter consciências depositárias da minha misericórdia, que sejam capazes de se esquecer de si mesmas para entregar-se para cumprir e servir em todas as necessidades das menores às maiores. se isso não acontecer com muitas almas mais, que sejam canais da minha misericórdia através dos atos da misericórdia divina que podem viver em seu dia a dia, hoje, com pesar em meu coração, venho dizer-lhes uma vez mais a verdade que devem escutar e a verdade que devem receber em seu interior para aprender a viver minha palavra. Se não houver mais almas que sejam partícipes da minha misericórdia e se a misericórdia divina não deixar de ser uma teoria na mente e uma frieza no serviço, posso dizer-lhes que o mundo se submergirá em uma profunda guerra pior do que a que existe na Ucrânia. Por isso, minha divina misericórdia trouxe cada um de vocês nos planos internos e espirituais ao vórtice maior do meu canal de misericórdia, instituído preciosamente aqui na Polônia por minha própria consciência divina para que as almas recordem a importância de viver na misericórdia e não em breves momentos de misericórdia. Vocês já têm capacidade de se dar conta por si mesmos de quando não são misericordiosos, quando não são piedosos, quando suas obras estão vazias de amor e de luz. Reconsiderem e, diante deste mistério da misericórdia que hoje lhes trago, renovem seus votos comigo, porque poucos são os rebanhos que hoje tenho disponíveis para que sejam verdadeiros partícipes da minha insondável misericórdia. A misericórdia não é uma teologia, tampouco é um conceito mental. A misericórdia do meu coração, aberta no alto da cruz do Calvário, é uma ação concreta e sustentável. Hoje os convido, no fim destes tempos, a que a divina misericórdia seja permanente e constante em vocês, para que seus atos de amor e de misericórdia não oscilem nem esfriem tanto, como afastando o olhar da luz do sol. Entrem no calor do meu coração misericordioso e suas vidas estarão no lugar onde devem estar e cumprirão a tarefa que vieram cumprir, sem demorar tanto a dar os passos em direção a mim. Hoje, o que se passa no leste europeu não é só uma tragédia, uma falta de consciência, uma grande ausência de misericórdia, mas também o que se passa no leste europeu é um mal universal, ao qual, através do meu governo espiritual, eu venho colocar fim, especialmente pelas almas inocentes não só da Ucrânia, mas também de outros lugares do mundo que são afetados e interferidos pelas guerras e pelos conflitos. Não podemos permitir, companheiros, que se fortaleçam no mundo os pilares do mal. Devemos trabalhar arduamente com toda a força do coração e da vida, tendo presente que já não temos tempo e que são necessários mais canais de misericórdia, expressos através das almas na superfície da terra. Eu venho com esta mensagem porque há corações que se afastam da minha misericórdia e se deixam abraçar por seus problemas ou até por suas próprias provas, porque se afastam da minha misericórdia e creem mais na culpa e na justiça em vez de crer na expiação que lhes traz a minha divina misericórdia. Já existem vítimas suficientes no mundo que verdadeiramente necessitam de mãos misericordiosas, de olhares misericordiosos, de corações misericordiosos, de servidores misericordiosos. O mundo já não necessita, o universo não necessita mais vítimas nesta humanidade, sobretudo aquelas que creem ser vítimas de algo e não são, que dão desculpas por tudo o que fazem e não mudam absolutamente nada. Ali, meu canal de misericórdia não pode expressar-se, porque as graças que tenho que derramar são tantas e as graças que lhes entreguei foram tantas que agora posso ver com meus próprios olhos e escutar com meu próprio coração como se habituam as minhas palavras. E isso não pode acontecer, porque minha tarefa não é mecânica e tampouco é uma tarefa estática. O dinamismo da minha misericórdia é muito amplo e minha corrente universal e divina só pode impulsioná-los à ascensão. Quando estiverem estancados, deem o passo para sair do próprio poço e entrar na corrente crística do meu coração, porque os tempos são urgentes, as necessidades são urgentes e o planeta corre o risco de se perder na ignorância, na ilusão, na guerra e no conflito. Hoje, posso dizer tudo isso porque tenho todos dentro do meu canal de misericórdia. Se estivéssemos fora desse canal, não seria possível dizê-lo, porque através do canal da minha misericórdia, eu os levo à maturidade da consciência e da vida, a ser capazes de esvaziar-se todos os dias um pouco mais, para que o compromisso que vocês têm comigo seja real e não ilusório. Seja um compromisso capaz de assumir com responsabilidade o que pertence a cada um, para não atrasar a hierarquia até onde a hierarquia quer chegar nestes tempos, até os espaços onde necessita ingressar e penetrar com sua consciência. Necessita de consciências maduras e não medíocres, de corações quentes e acesos pelo fogo do meu amor, do meu governo espiritual e não de corações tíbios ou frios que não conseguem dar nem um só passo. Hoje, posso falar-lhes assim porque já é hora de crescer interiormente. Há muito por fazer e há poucos que possam fazer. Se vocês crescem e amadurecem para que eu me sirva de seus instrumentos, mais consciências chegarão e se aproximarão e serão testemunhas de quanta ajuda poderão receber para cumprir com minha vontade. Venho fechar muitas portas incertas e reerguer as almas ao universo da minha misericórdia. Por isso, desde agora, lhes agradeço a valentia de viver minhas palavras e a decisão de assumir este momento através da oração misericordiosa, sabendo que estamos correndo atrás do tempo, de um tempo na humanidade que se precipita dia a dia pelo avanço da ignorância no mundo, que deixa a maioria dos meus filhos na ilusão, que possam despertar novamente através deste impulso para que possam seguir meus passos. Agradeço que todos internamente tenham chegado até aqui para fazer parte deste comando do seu mestre e senhor pela Polônia e pelo mundo inteiro. agradeço-lhes por caminhar na fé. Adiante, guerreiros da misericórdia. Ficamos por aqui, irmãos, e prosseguimos deixando essa reflexão muito profunda e muito contundente acerca do que Cristo espera de cada um de nós e daquilo que nós podemos realizar através dele para cumprir o plano de Deus, para cumprir tudo aquilo que está reservado para esse planeta e para essa humanidade que é um futuro de luz e de paz. e para isso. Vamos lá.